Há vários estudos que falam que uma mensagem compartilhada, uma desinformação, ela viaja várias vezes mais rápido do que uma informação. Queria te ouvir sobre isso. Olha, essa desinformação viaja mais rápido e mais amplamente, e o estudo fala seis vezes mais rápido do que a sua checagem de fato ou a verdade, justamente por levar em consideração que, por gerar essa comoção negativa, tanto o medo ou a raiva, as pessoas vão estar mais propensas a acreditar e compartilhar esse tipo de desinformação. A checagem de fatos ou a verdade, ela não vem carregada com esse tipo de emoção. A verdade não precisa ser sensacionalista. Só que o sensacionalismo, a verdade, ela não viraliza, principalmente nesses tempos de plataformas e redes sociais. Os algoritmos não priorizam essas informações que não vêm carregadas desse sentimento. Então, por isso que a desinformação, ela vem carregada de comoção negativa, justamente para ter mais engajamento e ter priorização nos algoritmos das redes sociais. E muitas vezes, quando um conteúdo mentiroso é retirado do ar, ele já provocou o estrago, né? Exatamente. Por isso que o combate à desinformação não é só a checagem de fato. Não existe uma bala de prata única que vá resolver esse problema. É um problema multifacetado que requer diversas frentes para combater, tanto do governo como regulação, sociedade civil como pesquisadores que vêm engajando nesse tema, a imprensa profissional, com certeza, checagem de fatos e também as plataformas que precisam mudar o modelo de negócio delas para não priorizar a desinformação.